Todo Aquele Sonho Só Acabar Assim Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Acreditei No Seu Amor E Acabei Como Eu Estou Sozinho Sozinho Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Todo Aquele Sonho Que Sonhei Um Mundo de Amor Tão Bonito Ah, Eu Não Pensei Que Tudo Fosse Acabar Assim Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Acreditei No Seu Amor E Acabei E Acabei E Acabei Como Eu Estou Sozinho 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 Chega de Tantas Mentiras Chega de Brincar Com Meu Amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... O que tem... O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... O que tem a... O que tem... 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 O que tem... O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... O... O que tem... O que tem a... O que tem... O que tem a... O que tem... O que tem... O que tem a... O que tem... O que tem a... O que tem a... O que tem a... O que tem... O que tem... O que tem... O que tem... O que tem a... 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 O que tem... O que tem a... O que tem a... O que tem... O que tem a... O que tem a... O que tem... O que tem... O que tem... O que tem a... O que tem... O que tem... O que tem a... O que tem a... O que tem... O que tem a... O que tem... 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 O... 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 O...